Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula no canal Deltamate. Eu sou o professor Thiago Carneiro, professor de matemática. Hoje nós vamos falar de função composta, certo? E vamos mostrar para vocês como ela funciona na realidade, certo? Vamos apenas não falar do formalismo matemático, mas também na prática, como é a função composta, ela se comporta no cotidiano, né? Porque a função composta é um conjunto de funções e que ela permite tratar de você demonstrar, ou seja, você relacionar duas ou mais grandezas, certo? Então, gente, fique comigo até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Compartilhar, deixar o like lá e ativar o sininho das notificações para tudo o que é de novo você ser notificado, certo? Então, gente, vamos para a aula. Um grande abraço para vocês e vamos lá. Bom, pessoal, vamos agora falar de função composta, certo? E vamos começar com a definição da função composta, certo? E logo em seguida, vamos representar a função composta por meio de diagramas e vamos mostrar na prática como a função composta, ela funciona, né? Então, vamos com a definição, certo? Bom, a definição da função composta é essa aqui, ó. Dados as funções f de a em b e g de b em c, denominamos função composta de g e f a função h de a em c, tal que h é igual a g, é chamado de goff, né? de x, tal que é igual a g de f de x. Como é que a gente vai representar isso por diagramas para explicar melhor, certo? Então, vamos representar por diagramas para você observar a definição, de forma resumida a definição, certo? Vamos lá. Bom, esse é o diagrama que resume toda a definição de função composta, certo? Então, é o seguinte, ó. Você tem um valor x, ou seja, que é uma variável, que é a minha variável independente, né? E que esse valor x, ele está ligado à função g de x. Que a função g de x, ela está em função da função f de x, certo? Que eu vou ter que a função f de x, ou seja, a minha variável aqui independente, vai ser o próprio g de x. E que eu vou descobrir uma função f de x, que eu vou chamar de h aqui, que ela vai ligar diretamente com a minha função independente de x, né? Então, gente, como a gente falou aqui, a função composta é uma função dentro da outra, é uma função dentro da outra, certo? Então, ela serve para você relacionar duas ou mais grandezas, certo? É uma composição de funções, certo? Então, a função composta é uma composição de funções. Então, vamos demonstrar na prática aqui, certo? A aplicação de uma função composta, certo? Vamos aplicar na prática aqui a aplicação de uma função composta. Então, ela é o seguinte, ó. Que as funções, ela corresponde a uma lei de proporcionalidade entre grandezas, certo? E a função composta, ela é utilizada quando é possível relacionar mais de duas grandezas através de uma mesma função. Então, por exemplo, se você tem justamente uma prática que vamos observar, certo? Você tem o seguinte, ó. Um exemplo aqui, eu tirei justamente do site Mundo Educação. E ele diz o seguinte, ó. Que a altura que a larva e o vapor atingem em um vulcão, em erupção, é obtida em função da pressão dos gases no interior do vulcão da Terra. Contudo, essa pressão depende da temperatura atingida pela atividade vulcânica, né? Então, na verdade, você tem o seguinte, você tem uma relação direta da variável inicial, certo? Com a função global, que é justamente esse meu H aqui que está relacionando. Então, aqui, pela definição, a gente vê que o meu H aqui, ele representa justamente a função global, certo? Que ela está relacionada diretamente com a variável x, independente, como diz aqui o diagrama. Você tem uma função aqui intermediária, que é g de x, né? Que está ligada à função aqui. Ou seja, g de x, ela já é variável independente de f, que x é variável independente global de h de x. Que você vai ter justamente essa representação aqui, que no diagrama já mostra, né? Que justamente isso aqui vai ser o meu... Essa representação, essa notação Goff é justamente, essa notação Goff é uma notação que quer dizer que o meu H de x, certo? O meu H de x aqui, ela vai ser igual ao meu... Justamente, eu tenho essa notação aqui, ó, Goff, certo? Que essa notação Goff aqui, ela quer dizer que a minha função f de x está dentro da função g de x, certo? Está dentro de g de x, certo? E que minha função global vai ser justamente, o valor da minha função global vai ser o meu H de x, entendeu? Agora, imagine um terreno, certo, gente? Vamos imaginar um terreno. Vamos imaginar esse terreno aqui. Eu tenho esse terreno. E o que é? Eu vou recortar. Eu vou pegar uma parte desse terreno todo aqui. Isso aqui, vamos supor que isso aqui é um terreno e que essas desmarcações aqui são os lotes. Então, vamos pegar essa aqui do meio, essa marcação aqui do meio, certo? Vamos recortar ela aqui, certo? E vamos representar com um terreno, com essa parte do terreno global aqui, esse terreno total aqui. Vamos cortar ela. Vamos cortar só essa parte aqui, certo? Vamos cortar só essa parte aqui e vamos representar ela, certo? Para poder a gente observar a função composta na prática. Vamos ver que a gente cortou, certo? E é formado por essa figura geométrica o terreno, a parte de um terreno, certo? E que essa parte do terreno, eu quero dividir esse terreno aqui em lotes, certo? Vamos dividir, vamos ver se a gente divide esse terreno em 45 lotes. Pronto, esse terreno aqui está dividido em 45 lotes. E cada lote desse aqui é um quadrado, certo? Então, o que acontece? Cada lado desse quadrado aqui é representado por x, um valor x, certo? Então, a área desse quadradinho aqui, que eu vou chamar ela de a1 aqui, certo? Que eu vou chamar, que eu vou dizer que esse a1 vai ser igual, ou seja, ao meu f de x, que esse a1 aqui vai ser, ou seja, os lotes são divididos em... O terreno é dividido em lotes iguais, certo, gente? Então, todo lote aqui, cada quadradinho aqui é representado por a1, certo? Então, eu vou dizer que o a1 é igual ao meu f de x. Então, a área do quadrado aqui, f de x, que é igual a minha área, justamente, é igual a x², que é base vezes altura, que vai ser x², que é a área do meu quadrado, certo? Ok. Então, eu quero saber qual é a dimensão, as dimensões do terreno, qual é a área do terreno que eu possa ter para dividir, para eu ter 45 lotes x². Então, eu vou representar a minha área do terreno de g de x, ou seja, vou dizer que a área do terreno é g de x, certo? Eu vou chamar de g de x a área do meu terreno, que vai ser igual a minha área total, que é a área do terreno. Então, eu quero saber qual é a área do terreno, certo? Que eu possa dividir em lotes quadrados, de 45 lotes quadrados, certo? Então, eu sei o seguinte, que se eu tenho 45 lotes quadrados, eu vou dizer que a minha área total, que é o meu g de x, certo? Vai ser o meu g de x, vou botar aqui g de x, que vai ser igual a minha área total, né? Que vai ser igual a 45, se eu tenho 45 quadrados, é 45 de f de x, que é a minha variável independente agora, vai ser f de x, certo? Ou seja, 45 de f de x. Então, o que acontece? A minha função aqui, eu quero estabelecer uma função que seja direta, que é a minha função terreno, a área do meu terreno, que seja direta a minha função variável x. Ou seja, então, eu vou chamar de g de x, certo? Que vai ser igual a 45 f de x, né? Como a gente já botou aqui, então, não precisa botar mais. Então, eu vou chamar essa área total, global, a área total do terreno, eu vou dizer que eu tenho uma função h de x, que ela vai ser 45, certo? Ou seja, f de x vai ser quem? A gente já botou aqui, é x². Então, vai ser 45x². Então, diretamente, o meu h de x, ele automaticamente vai ser o meu x, ou seja, a minha variável independente. Então, para eu saber justamente a área total do meu terreno, que cabe 45 lotes quadrados, basta eu saber justamente o comprimento, ou seja, o comprimento e a largura, como é um quadrado, tem comprimento e larguras iguais, então, o valor de x. Basta eu saber o valor de x para eu saber a área total do meu terreno. Então, isso é um exemplo prático, certo? De uma função composta, que ela está relacionada desde a minha variável, ou seja, o lado do meu lote, até o meu terreno total. Ou seja, a quantidade de lotes vai ser justamente a minha variável intermediária, que é a quantidade de lotes que multiplicado pela quantidade de quadrados que está dentro do meu terreno. Entendeu, gente? Então, essa aplicação prática aqui, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que o meu terreno, o seguinte, o meu terreno, ele vai representar, ou seja, o meu terreno vai representar por o meu h de x, o meu h de x, que eu vou chamar de minha área total do terreno, que vai ser igual justamente ao quê? Vai ser igual justamente ao meu gofe, que é essa notação de função composta. O meu gofe, ou seja, vai ser justamente igual também, que é a minha função f de x, que é justamente a área do quadrado, que é x ao quadrado, ela vai estar dentro da função g de x, certo? E que a minha variável inicial, que é o lado do quadrado x, vai estar diretamente ligada a meu, vai estar em função de h de x, certo? Então, a gente pode ver com exemplos aqui, do seguinte, de exercícios, que esses exercícios, a gente, de forma algébrica, a gente vai realmente praticar aqui, a gente viu da forma prática, vamos agora praticar de forma algébrica, da própria matemática, para poder ver como realmente a gente pode resolver uma questão simples de função composta. Então, vamos ver esse exercício aqui, certo? Que é um exercício realmente abstrato, mas que a gente vai praticar a resolução de exercícios de função composta. Então, aqui, sejam as funções f de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x igual a 3x mais 2. Determine f de g de 2 e b g de f de 2. Então, significa que o meu g de 2 é variável independente de f e o meu f de 2 é variável independente de g, em que 2 é justamente o valor de x de g e 2 é o valor de x de f também. Então, como é que a gente calcula? Eu sei que o meu g de 2 está dentro de f de x e o meu f de 2 está dentro de g de x. Então, aqui em cima, a letra A, que a gente pode resolver essa questão, a gente resolve da seguinte jeito, a gente vai colocar a função g de x dentro de f de x. Então, a gente vai colocar o g de x aqui dentro, em x, certo? Então, a gente vai calcular o g de x aqui. Ou seja, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai substituir o g de x em x ao quadrado. Então, a gente vai ver o seguinte, que o meu f de x está aqui, então, a gente vai ver que o meu f de x, ou seja, o g de x vai estar dentro de f de x, certo? Ele vai assumir a variável independente de f, ele vai estar dentro de f de x e que, se g de x está dentro de f de x, então, eu vou dizer o seguinte, eu vou substituir g de x em x em f de x. Então, vai ser g de x g de x ao quadrado menos 1. E quem é g de x? g de x vai ser 3x mais 2. A gente vai substituir em g de x. Então, vai ser quem? 3x aqui, vou voltar aqui, certo? 3x mais 2 ao quadrado, estou substituindo aqui, o valor de 3x de g de x aqui, menos 1. Ah, Tiago, eu preciso resolver, deu um produto notável. Não preciso, por quê? Porque ele já me deu o valor de x. Então, quem é 2? Então, como é que vai ser aqui? vai ser f de g de x, g de g de 2, x vai ser 2, né? Já me deu o valor de x, que vai ser 2. Vou substituir 2 em x, que vai ser igual a g de 2 elevado ao quadrado, menos 1, que eu vou substituir o 2 em x, que vai ser 3, que multiplica 2, mais 2, ao quadrado, menos 1. Então, eu tenho que 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 ao quadrado, 64. 64 menos 1, 63, é o valor que a questão me pede. Certo? Então, a letra B, como é que a gente faz a letra B? A letra B, agora, ele quer, ao contrário, ele quer que minha função f de x, ele seja variável da função g de x e que meu 2 seja variável, ou seja, que seja o valor de x de f de x. Então, aqui vai ser como aqui? Eu vou colocar o f de x dentro de g de x. Então, como é que vai ser? Eu vou dizer que aqui é 3 de f de 2, 3 vezes f de 2, mais 2, certo? Eu substituí o f de 2, vou subir dentro, ou seja, da função g. Quando a função g ou f, quando qualquer função que esteja aqui fora, significa que tudo que está aqui dentro vai estar dentro dessa função. Então, eu vou ter o seguinte, quem é f de x? É x ao quadrado menos 1, então, eu vou substituir aqui, 3 de x ao quadrado menos 1, ou seja, eu vou dizer que, deixa eu melhorar a anotação, eu vou chamar isso aqui, certo? Eu vou chamar embaixo de f de x, primeiramente, vamos lá, vamos fazer por partes. Então, aqui, g de f de x, f dentro de g de x, então, eu vou dizer o seguinte, que a minha função g de x vai ser 3, que multiplica a minha função f de x, mais 2, certo? Que aqui, eu vou agora substituir a função de f de x, quem é? x ao quadrado menos 1, então, vai ser quem? tem 3, que multiplica a função x ao quadrado menos 1, que eu estou colocando dentro de g de x, está vendo? Mais 2, certo, gente? E que, agora, eu quero saber o seguinte, como eu tenho o valor de g de x, o valor de x que é 2, então, eu tenho que, quem é que eu vou, quem é que vai ser agora o meu g de f de 2? O meu g de f de 2. aqui, eu vou, justamente, vai ser 3, que multiplica f de 2, f de 2, mais 2, que eu vou substituir 2 em x aqui, que vai ser 3, que vai ser 3 de 2 ao quadrado menos 1, mais 2, que vai ser igual a 3, vamos fazer o cálculo de 2 ao quadrado, 4, 4 menos 1, 3, então, vezes 3, mais 2, mais 2, então, como é que a gente vê aqui? 3 vezes 3, 9, 9 mais 2, dá quanto? 9 mais 2, 11, então, eu tenho, justamente, o valor que a questão me pede, ok, gente? Então, gente, é isso aí, certo? Chegamos ao final, falamos como funciona a função composta na prática, vimos que a função composta, ela, justamente, relaciona duas ou mais grandezas, certo? Grandezas físicas, né? Ou também econômicas, isso aí vai depender de qual fenômeno que se trata. E demos exemplos aqui, matemáticos, justamente como é aplicado nos exercícios a função composta, certo, gente? Então, deixe nos comentários aqui o que achou da aula, certo? E as aulas agora, vai ser aulas bastante didáticas, para a gente, vamos mostrar na prática como funciona a matemática, que o objetivo aqui não é apenas dar a aula, propriamente dita, mas sim dar a aula para passar e ver que você, como, de como, justamente a matemática, ela funciona no cotidiano, que isso é importante para o entendimento, certo? Então, gente, um grande abraço e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho